Quer saber por onde começar a estudar e como fazer isso? Quer saber o que você tem que jogar se você não tiver muito tempo? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou responder a essas perguntas e muitas outras. Eu sou o Lucas Aguiar, mais conhecido como foi Sorte 23 nas mesas de Poker Online. Já treinei mais de 400 jogadores e estou aqui nesse vídeo hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no meu Instagram. E já vai deixando seu like se você gosta desse tipo de conteúdo, se você não está inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações de quando eu soltar vídeo novo. E eu venho te lembrar que toda segunda-feira, 1h30 da tarde, eu vou soltar um vídeo de perguntas e respostas como esse. E se você ainda não me segue no Instagram, já corre para lá. Eu estou com a caixinha aberta aí quase todos os dias, então você pode também tirar suas dúvidas. E quem sabe eu não resolvo gravar um vídeo com a sua dúvida. Então, bom, bora lá. Vamos para a primeira pergunta. Como e por onde começar a estudar Poker? A pergunta foi do look.f.mar. Cara, primeira coisa, conteúdo gratuito aqui no meu canal, e não estou falando porque é o meu canal não, mas aqui não tem ninguém que faz nada parecido. Se você for em playlists e clicar na playlist de lives, você vai ver que no momento da gravação desse vídeo, a gente já tem mais de 50 lives. Então são pelo menos, vai, vou chutar baixo, 80 horas de conteúdo de Poker de altíssimo nível, que você vai consumir ali meia hora, uma hora, duas horas por dia, se você estiver muito na pegada. E quando você for consumindo, eu já vou estar lançando mais. Então assim, as chances de você me alcançar é muito difícil. E você pode filtrar por temas. Eu praticamente abordei, acho que muitos temas, 90% dos temas, e os temas abordados são escolhidos por vocês lá no meu Instagram. Então assim, cara, filtra por temas, digita aí, vai ali no meu canal, na lupinha, digita a sua dúvida, Blind War, CBET, Preflop. Então assim, é uma excelente maneira de começar a estudar. Se você quer dar o próximo passo, eu recomendo você ter um mentor ou você entrar para um time. Acho que inclina para esses dois caminhos, tá? E uma maneira também efetiva de se estudar é fazendo reviews de torneios. É você pegando os seus torneios e revisando. Eu costumo dizer que existem três tipos de erro, tá? Tem o erro que você vai bater o olho e vai falar Nossa, caralho, como que eu fiz isso? Não era para eu ter feito isso e eu sei que isso não é bom. Vai ter o erro que você vai falar Hum, será que isso é bom? Que pode ou não pode ser um erro? É uma dúvida. E aí você traz para o amiguinho, traz para o seu mentor, pergunta o que ele acha e vai ter o erro que você não vai identificar. Beleza, mas não fica anoiado com esse terceiro erro, tá? Resolve esses dois que você pode resolver sozinho, fazendo a review. Então faça a review, consuma meus conteúdos gratuitos aí, 95% do meu conteúdo é gratuito. Então vai fundo nesses conteúdos que tem muita coisa de qualidade. Eu entrego o ouro do meu jogo. A outra pergunta é do Alisson Preto. Não tenho muito tempo para jogar. O que você indica? Cara, isso é bem comum, tá Alisson? Eu inclusive estou montando uma grade nova que eu vou liberar no meu canal do Telegram. Então vou deixar o link aqui também para quem ainda não está lá no canal do Telegram, entrar no canal do Telegram. Estou montando uma grade para mim, baseado nos meus resultados, no que eu quero atingir nesse ano e nos limites que eu vou jogar, tá? Então eu posso compartilhar com vocês para entender mais ou menos como foi feito, mas é importante também que vocês façam o mesmo aí, seguindo, tentando entender os pilares ali. Eu vou mandar um áudio comentado, tudo bem legal. Vou fazer isso inclusive hoje. E eu estou gravando esse vídeo 4, 5 dias antes dele ir para o ar. Então ao momento que você assiste esse vídeo, você já vai ter acesso a esse conteúdo. E eu falei tudo isso porque eu me enquadro justamente nessa categoria. Hoje eu consigo jogar duas, três vezes por semana no máximo, tá? Porque eu tenho, pô, 150 alunos para cuidar lá no Fox, junto com o Mancho. Fox, para quem não sabe, é um time base do 4Bet. Eu já falo mais dele para vocês nesse mesmo vídeo. Fica comigo aqui até o fim. E tenho 50 alunos do meu treinamento, que vai abrir outra turma agora em breve e deve entrar mais por aí, uns 40, 50 alunos. Então assim, e além disso, o clube online, então hoje eu não consigo jogar tanto. Mas ainda sigo estudando e, pô, o melhor estudo é ensinar. É muito gratificante ensinar porque você vê o cara evoluindo, ensinando, enfim. Mas eu acho que você poderia ir jogar torneios turbos. É o caminho que eu vou, tá? Eu contei toda essa minha história para te falar dos torneios turbos. Teve um momento na minha carreira que eu fiquei muito dividido. Falei, cara, eu preciso fazer dinheiro. Onde que está o meu melhor ROI? E estava em torneios turbos. Então o que funciona para mim é jogar torneios turbos. City and Goals de 180 players. Se você tem aí uma hora, duas horas, cara, joga o City and Goals de 180 players. A próxima pergunta é do Rodrigo Avilke, underline 08. É difícil, saem umas pérolas aqui pronunciando os nomes. Como saber se está preparado para jogar torneios maiores? Rodrigo, a hora que eu estava anotando essa pergunta já me veio um insight bem bom. Cara, eu assisti a entrevista do Gaules, a segunda, assisti a primeira também, mas na segunda, lá no Flow Podcast, que eu recomendo para todo mundo aqui, comenta aí se você já assistiu a entrevista do Gaules. Pô, entrevista sensacional. Ele fala assim, ele dá um exemplo que responde várias perguntas. É, muito legal. Ele fala assim, cara, o nego com aquele jeitinho dele lá, cara, o nego vem, vem perguntar para mim se eu devo comprar um computador montado ou eu devo montar um. E se ele está perguntando isso, com certeza ele tem que comprar um montado, porque ele não sabe montar, tá ligado? Senão ele não perguntava, que é óbvio que é a melhor opção. Então assim, a melhor opção é você subir de limite. Então se você está perguntando quando você tem que estar preparado, o que eu já posso te adiantar é que você provavelmente não está preparado, tá? Mas agora respondendo de fato a sua pergunta. É um processo gradual, que primeiro, tá? Primeira coisa na minha cabeça, ele diz respeito a bankroll com muita ressalva. Então assim, você está fazendo uma gestão sólida de 500 buy-ins e você tem lá 10 mil dólares. Você foi para 50? Óbvio que você vai poder jogar cinco vezes mais caro dentro da sua gestão. Primeiro ponto. Só que, se você big hitou, se você fez um big hit que te fez explodir o seu bankroll de uma vez, eu acho que você tem que reavaliar muito. Porque você pensa, hoje você tem 10 mil dólares. Você ganha um torneio que paga 40 mil para o campeão, amanhã você tem 50 mil. O que te faz melhor hoje do que você era há 30 horas atrás? Você evoluiu tanto assim no pôquer para ser um jogador tão melhor para poder jogar os limites mais caros? Eu acredito que não. E eu passei isso na pele. Por isso que eu falo da importância de ter pessoas mais experientes por perto, seja num time, seja tendo um mentor, porque ele vai te dar esse caminho. Então você não precisa fazer, cometer alguns erros que eu cometi. Então assim, primeiro passo é o bankroll. Mas muito forte, como um segundo pilar, é você também ter aquele conteúdo técnico. E como que você mede aquele conteúdo técnico? Volumando e se provando naquele limite. Cara, então pega 3 mil jogos e joga aquilo que você se propôs a fazer. Seu bankroll subindo ou não. Se ele descer, aí você tem que ter um stop loss para você reavaliar e descer os limites se for necessário e tal. Mas assim, você ganhar e subir, eu não concordo. Porque você tem que se provar naqueles limites e acho que ficou claro, acho que eu consegui ajudar vocês. e enfim, bora para a próxima. Uma pergunta do Diego Silva. É melhor jogar fields grandes fáceis ou fields pequenos com bons jogadores? Excelente pergunta essa, tá Diego? Tem muito a ver com a pergunta de cima aqui. Quando saber se você está preparado para jogar torneios maiores, que eu estou lendo como se fossem torneios mais caros, que eu acredito que é essa o teor da pergunta. E assim, o que eu acho é que você tem a ferramenta do Shark Scoop para te ajudar com isso. Você tem a ferramenta do Shark Scoop para você poder mensurar qual que é o seu ROI em diferentes jogos. Então, você pode mensurar só turbo, só regular, só torneios acima de 400 jogadores, só torneios de 11 a 33 dólares. E você consegue colocar todos os filtros ali e fazer com que você veja exatamente onde você está ganhando mais. Então, é uma resposta pessoal. Eu, Lucas, particularmente, sempre pautei minha carreira em jogar menos telas, jogar mais caro, estudar mais e ter mais qualidade. Porque eu evoluo como jogador. Então, hoje eu tenho a possibilidade de ser coach de um monte de alunos. Eu tenho a possibilidade de ter meu clube, ter a possibilidade de ter outros negócios no poker, porque eu sempre prezei pela qualidade. Eu não fiquei na dependência, eu vejo muitos, mas muitos mesmo, jogadores que jogam City and Go, por exemplo, de 3,50, que é um torneio que eu não tiro na minha grade, é um torneio que é meu ganha-pão. Eu tenho, tipo, 40 mil jogos. Os caras têm 300 mil jogos com o mesmo lucro que eu, porque o negro fica clicando o botão lá, jogando aquele City and Go, aquele mesmo, não sobe de limite, não sobe de limite, fica sempre naquele mesmo joguinho. E pra ele isso é bom, só que pra mim não, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar fazer isso. Então, eu sempre pautei como objetivo final, cara, isso daqui, além de eu ganhar dinheiro, de eu poder viver disso, ele ainda vai me condicionar a ser um jogador melhor? Se sim, essa é a minha decisão, eu vou por esse caminho. Se não, porque eu preciso evoluir como jogador, tá? Além de eu ganhar dinheiro, respeitar meu BR, enfim, eu preciso também evoluir. Você tá curtindo esse conteúdo? Então se inscreve aqui no canal, tá? Me segue nas redes sociais, ativa o sininho, faz os caralho aí, faz o que der pra fazer. E vamos pra última pergunta, adrianosilva.barbosa.98 Lucrativo e em time, recomenda seguir solo em algum momento? Cara, é uma decisão bem pessoal, tá? Eu particularmente segui esse caminho a hora que meu coração falou pra eu seguir esse caminho. Então, de novo, se for o momento, você vai ter certeza. Eu acho que é um caminho, é um caminho total. Eu saí de um time, eu tenho mentor, eu pago coach particular, eu me inscrevo em escola, eu compro treinamento, eu dou treinamento, sou instrutor de um time, tenho meus alunos. Então, você também pode fazer muitas coisas legais fora de um time. E dentro de um time também, você vai receber aporte pra você jogar, você vai receber instrução de pessoas que querem que você ganhe e vão te passar tudo que elas sabem. Então, inclusive, quem for lucrativo e quiser entrar pro Fox, estiver sem time, manda um inbox pra mim, tá? Manda mensagem lá, as inscrições não estão abertas, mas pra jogador lucrativo a gente tá sempre assistindo. E é isso. Quem não tá ainda no canal do Telegram, vai correndo aí pro canal do Telegram. Tamo junto, valeu, até a próxima GL.